O cantor Zé Neto, dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente. Bom, pessoal, ele tem um rancho e ele tava voltando desse rancho. Ele estava em um veículo ali, né? E provavelmente ele era o motorista, isso não ficou muito claro, mas parece que sim. E quando, de repente, o veículo dele se choca na lateral de um eixo, de uma carreta. Bom, pessoal, isso era o Zé Neto indo de Minas Gerais, onde fica seu rancho, pra São Paulo. Quando ele se chocou na lateral desse eixo, que, obviamente, se moveu depois, causou outros acidentes, né? E aí vale frisar que aconteceram algumas coisas aqui. O carro do Zé Neto era um trailblazer, então ele se chocou ali. E pelo que sabemos, o Zé Neto, ele tá na UTI, em observação, e deve ter alta amanhã. Ele não corre mais nenhum risco, exames de coluna e pescoço estão todos ok. Ele só teve ali algumas fraturas na costela, né? E claramente ficou machucado, enfim, foi um acidente grave, gente. Só que uma mulher e uma criança vinham em um fox. E aí esse fox colidiu com essa lateral de carreta. Depois que o Zé Neto já tinha colidido ali, o eixo da carreta ficou meio que atravessado e causou novos acidentes. Então, uma mulher e uma criança em um fox, essa mulher, ela tá em estado grave. As outras pessoas estão feridas, mas não em estado grave que nem ela. E depois um homem e uma mulher que também ficaram feridos, que vinham em um creta. Então, pessoal, foram esses três veículos envolvidos no acidente com uma carreta. Mas, assim, o Zé Neto, ele tá bem, tá? Ele que é a celebridade e tudo mais. Ele tá bem, não corre mais nenhum risco. Muito provavelmente vai, em breve, tá fazendo um vídeo aí pra se comunicar com o público e tudo mais. E que bom que ele tá bem, né? Acho que não vale aqui culpar ninguém. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Então, não tem nem como você dizer, ah, um tá certo, outro tá errado. É muito antiético, é muito áspero por parte do público querer falar isso, né? É um acidente, todas as vítimas têm que ser respeitadas. A PRF vai investigar certinho o que causou o acidente e tudo mais. Se teve algum responsável ou não. Se foi algum problema da pista. Então, não tem culpados nesse momento. Acho que é muito importante frisar isso, porque tem pessoas querendo culpar o Zé Neto. E ele tá numa situação delicada também. Por mais que ele esteja fora de risco. Mas, ele merece todas as orações, todas as forças positivas. E eu torço aqui pra que ele fique bem. Um baita de um cantor que faz um extremo sucesso no Brasil todo. Admiro demais, inclusive, o trabalho dele. E espero que ele volte aos palcos o quanto antes. E o mais importante de tudo, pessoal. O Zé Neto não é o único que importa nesse acidente. Porque tem outras vidas em jogo aqui. Eu desejo muito, eu oro muito pela vida dessa mulher. Que estava com uma criança, né? Não sei se ela era a mãe da criança. Isso não está especificado nas matérias que eu pesquisei aqui. Mas, basicamente, essa moça, ela tá em estado grave. Então, é pra ela que devemos direcionar as maiores orações, né? Que ela fique bem. Porque ela, sim, segundo o que eu tô vendo aqui, corre algum risco de vida. Então, vamos torcer pra que essa moça saia dessa o quanto antes. Vamos orar pela vida dela, pra que ela saia bem. E eu vou estar aqui, tá, pessoal? Acompanhando todo o caso. Porque, obviamente, é um acidente terrível. E não é só porque o Zé Neto é famoso que nós temos que se importar somente com ele. Ele tá bem, tá fora de risco. Agora, vamos falar um pouquinho dessa moça aqui que tá envolvida. E vamos torcer muito pra que ela fique bem. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações sobre esse e outros casos. Portanto, continuem ligados aqui. Até uma próxima e desejamos melhoras pra todos os envolvidos. Tchau!